Ela é só a presidente do júri, a única presidente brasileira jurada no Cannes Lions 2023, presidente do júri da categoria Social Influencer. Samantha, não posso deixar de perguntar como é que você recebeu esse convite do maior festival de criatividade do mundo que é o Cannes Lions, cara? Primeiro você fica, será que eu vou dar conta? Porque é muita coisa, tem muita relevância e principalmente muita responsabilidade em representar, especialmente sendo presidente do núcleo, que é a categoria mais jovem, mais nova do festival. Veio uma grande responsabilidade, mas na sequência, quando você começa a julgar, participar das reuniões, você lembra por que a gente faz o que a gente faz. Olhar o mundo pela perspectiva da comunicação, da criatividade, é você também se aprofundar, é um mergulho profundo na cultura de cada lugar, que vai lá e coloca o seu projeto para ser julgado. Foi com muita surpresa, muita responsa, mas tem sido provavelmente das experiências mais legais, assim, da minha vida, da minha carreira. Quem é a Samanta, presidente do júri do Cannes Lions? O presidente tem uma função muito de afinar o olhar, não para o que estamos olhando, no sentido do produto em si, da campanha em si, mas o que estamos buscando. Quais são as métricas que nós concordamos que são fundamentais para um projeto ser premiado ou não? E, principalmente, assim, o que a gente entende como social e influência, porque essas duas palavrinhas, elas abrangem muita coisa. Porque ela fala de plataforma, ela fala de novos comportamentos, ela fala sobre engajamento, alcance, frequência, sobre mídia. A gente tem concordado que algumas coisas são globais, de verdade. É verdade. Algumas procuras, algumas dúvidas, algumas preocupações, porque a gente entende que Cannes aponta o futuro. Ah, e não cair em tendências, porque a ideia de que, ah, qual é o jeito, a plataforma, o lugar, a maneira de se fazer do momento, a gente tem uma preocupação enorme para que a gente chegue até o final com respostas que estejam no tempo desse tempo. Porque é muito comum a gente se empolgar, né, com tecnologias, metodologias. E aí, amanhã, o ano que vem, novas coisas surgem e fica adatado o que a gente julgou. E tem muita coisa boa vindo, que vocês já viram, assim, o long list tá legal. Eu diria pra você que a gente tá vivendo uma fase interessante da criatividade, que é onde você começa a perceber que as pessoas começaram a entender as plataformas, o digital, o mundo, não mais como um repositório de campanha. Então, ah, nós criamos e aqui também tem um pedacinho pro social. Não, que as pessoas começaram a pensar como social. E dá impacto do social que não fica dentro do universo digital, que ele vaza, que ele extrapola, que ele chega nas pessoas na realidade. E agora eu não posso deixar a Samanta embora, Brasil, sem falar do quê? Do quê? Do quê? Dos trabalhos brasileiros. Que o povo... Olha o spoiler. Pra jurado, a pressão já é grande. Pra presidente de júri, eu imagino que muita gente procurou, falando, ó, Samanta, escrevi lá, dá uma olhadinha. Entendeu? Não pode, não pode. Mas é que acontece. E aí, pra presidente, claro que isso muda, né? O mood é outro. Sim. Como que tá o Brasil nesse contexto? A gente tá no páreo, a gente tem chances, a gente tá brilhando ou não nessa categoria. É isso que a gente quer saber. Tem uma coisa que a gente precisa pensar. É uma categoria baseada em contexto cultural. E se tem uma coisa que o Brasil é muito bom em produzir, em replicar, em recriar, é contextos culturais. Então, o que eu vou dizer é que o Brasil está sendo representado naquilo que ele sabe fazer de melhor. Eu vou dizer pra vocês que eu dei vários risinhos de boca lateral vendo as companhias brasileiras. Eu fico, ai, essa galera. Ai, como é que eu vou explicar esse meme? Depois eu vou fazer um dicionário de gírias e memes brasileiros para o mundo. Exato. Eu vou disponibilizar esse porque eu tô quebrando cabeça pra explicar algumas coisas. Mas é muito bom. Tipo, rolê. É um rolê louco, entendeu? É uma parada... Meu, é, sabe, assim, ó... Rolê pode ser várias coisas, entendeu? Aí as pessoas ficam... Então, tem sido muito divertido. Pra mim, tem sido muito difícil não defender a nossa cultura no sentido de explicar em detalhes o que a gente faz com aquilo que acontece no nosso dia a dia no Brasil. Fica difícil não se apaixonar, mas eu estou sendo, eu brinco, assim, imparcial, trazendo informações. Mas acho que as pessoas olham pra mim e falam, ah, isso é engraçado o quanto? Isso é legal de verdade? Você viu isso em algum lugar? Então, estou apenas dando as informações necessárias. Impossível não se apaixonar por você, meu amor. Obrigada. Muito boa. Coisa boa, tá aqui te reencontrando o mesmo bate local, entendeu? Deu um significado pra gente isso aqui, hein? É cabalístico isso. Eu falo, assim, eu estava falando lá embaixo, né, sobre a maioridade do programa, que como foi importante pra mim também, né? Isso precisa ser dito, né? Um programa que ele alcança tantas pessoas, especialmente pessoas que estão sonhando com o nosso mercado e que muito provavelmente estão celebrando a chegada de novas pessoas, novas mentes, novas identidades, novas carinhas dentro do mercado nacional. Toda vez que eu venho aqui eu recebo, ah, eu quero muito um dia... Um dia agora eu também sei que dá pra ser, um dia eu também quero estar em Cannes. A gente vai levar, junto com o grupo dos publicitários negros, a gente vai levar um grupo de jovens publicitários negros e periféricos pra Cannes com a gente. E tem sido muito mágico pensar que a gente vai estar representado lá de diversas possibilidades, com a nossa criatividade, mas também com a pluralidade do que é o Brasil. Então eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu também, eu também, eu estou fingindo normalidade.